Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo de Fortnite Esse aqui é o último vídeo do dia, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como que se faz pra liberar a picareta do Thor E também o gesto embutido Deus do Trovão Porque pra você liberar esses itens, você tem que completar certos desafios Então nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz os desafios Olhem só, pra você liberar a picareta do Thor Primeiramente você tem que chegar na categoria 8 do passe de batalha, ok? Chegando na categoria 8, vai ter um desafio pra você fazer que é muito simples Que é o seguinte, prove seu valor ao coletar o Mjolnir como Thor O Mjolnir é o martelo dele e você pode encontrar no mapa ali perto de fontes salgadas Exatamente nesse local onde eu estou mostrando na tela, nessa cratera Então você tem que usar o traje do Thor, a skin dele Você vai até essa cratera e coleta o Mjolnir, assim como estou fazendo no vídeo Que você já consegue a picareta do Thor aí na sua conta, muito simples, né? Agora o gesto embutido é um pouco mais complicado, já que são 3 desafios no total Olhem só, primeiramente você tem que chegar na categoria 15 do passe de batalha Eu ainda não cheguei nessa categoria do passe, mas quando você alcançar a categoria 15 Os seguintes desafios vão ser liberados O primeiro deles, para você visitar as marcas da Bifrost como Thor Então de novo, você utiliza a skin do Thor e vai até o topo dessa montanha Onde estou marcando no vídeo, perto do Bosque Choroso Que ali você vai encontrar, como dá pra ver, as marcas da Bifrost Então é só você visitar esse local usando a skin do Thor que você completa o desafio bem de boas O segundo, para você causar 100 de dano a oponentes utilizando o Mjolnir do Thor Como o Thor também Então de novo, você vai utilizar a skin do Thor e dessa vez a picareta dele também, o martelo dele E você causa 100 de dano a oponentes utilizando a picareta Uma dica que eu tenho que dar pra vocês é você jogar o modo solo mesmo E cair perto de um oponente logo quando você pousa direto do ônibus de batalha Que a pessoa vai estar sem arma, tá ligado? Então você consegue causar um certo dano utilizando a picareta Assim você completa o desafio mais fácil E o último desafio do gesto embutido é para você fazer o gesto como o Thor Nas ruínas no topo de uma montanha Essa montanha fica logo abaixo ali da cidade da cordeleira Exatamente onde estou marcando no vídeo Então novamente você vai utilizar a skin do Thor E vai até o topo dessa montanha, assim como estou fazendo no vídeo E você vai clicar pra fazer um gesto Que vai aparecer o gesto do Thor E você desbloqueia então o deus do trovão que é o gesto embutido dele Aí no vídeo eu estou fazendo uma dança aleatória apenas como exemplo Mas quando você for de fato fazer esse desafio vai aparecer para você fazer a dança dele Aí você consegue o gesto deus do trovão na sua conta bem de boas, ok? Lembrando que o gesto deus do trovão do Thor Você consegue mudar o estilo dele durante a partida Então quando você faz o gesto ele fica com aquele estilo todo azulão, todo maluco E se você faz o gesto de novo ele volta para o estilo normal Ou seja, um gesto embutido muito insano com certeza Então assim que você chegar na categoria 15 Dá uma passada aqui no canal, né? Caso você não chegou ainda E confira esse vídeo para desbloquear o mais rápido possível O gesto embutido aí do Thor, ok? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezinho maroto porque não custa nada E me ajuda muito mesmo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui! Fui!